Galera, vamos ver aqui alguns comentários do canal. Vamos ver esse daqui. Tu nunca vai chegar a mil inscritos. Pensões. Ainda bem que eu não ouvi isso aqui. Mano, made guys manda colete. Caramba, já postei um vídeo mostrando que não é que a Supercell é um dia. Mas a gente me mandou. Mandei meu amigo se inscrever no seu canal porque, pelo amor, que canal bom. Vale muito a pena esperar. Espero que você cresça muito na plataforma. Obrigado aí pelo comentário. Muito bom. Amo o seu canal. 30 minutos de aula dura 40 minutos. 9 minutos de historinha dura 30 segundos. Sacar, ficou bom. Tem bastante gente que funciona o canal aqui. Já estou esperando o próximo vídeo. Ou o outro vídeo. Oi, eu amo muito as histórias do Edgar e da Colégio. Quando vai ter Colégio de Gal, o amor faz bem? Queria mais desse tipo. Colégio de Gal. Eles são irmãos, não namorados. Não adianta o posto. Eu adoro essas histórias. Às vezes, às vezes, me perguntam se a comunidade Brawl Star, se ela está bem. Como assim? Por favor, trai mais histórias de Edgar e Colégio. Esse canal é perfeito. Alguém pare de fazer esse chip. Galera, quem não gosta do chip, é só não ver o canal do chip. Eu faço as histórias porque tem bastante gente que gosta. Na verdade, eu não faço. Eu só narro ela. Eu acho meio ridículo falar que a Colégio namora com o Edgar. O Edgar é a história oficial da Supercell. Colégio gosta do Edgar. Olha só o fã dele. Já estou preparado para o próximo vídeo. Uau, que top. De novo, Colégio de Gal são irmãos. Eles são irmãos e não namorados. Galera, o que mais me impactou no começo foi esse daqui mesmo. Esse aqui eu guardo como troféu. Alguém disse que eu nunca chegarei a mil inscritos. Graças a Deus, estou quase batendo 10. Valeu aí. E por último aqui, do meu amigo, um cara comum. Parabéns por conseguir monetizar o canal. Foi a 4 meses. Valeu aí, cara. Obrigado pela ajuda. Galera, até a próxima. E o torneio é amanhã, hein. 15 horas. Eu ainda vou botar o comentário. Eu ainda vou postar o comentário das pessoas. Você viu naquela... Outro vídeo que eu postei. Valeu, até a próxima. E que Deus abençoe. Aí, galera do canal Nerd Iluminador. Pô, tamo junto. Sempre tem que se inscrever aqui, hein. Canal top pra caraca do... Eu sou fã demais. Uhul! Uhul!